De início, cinco linhas do Expressinho foram implantadas. Avenida Champanhar, Rua Coronel Virgílio Silva, Avenida José Remígio Présia, Avenida Marechal Castelo Branco e Centro. Achei legal, muito bom, muito legal. No instantinho a gente chega, quando pensa saindo daqui, está chegando lá, legal. A saída e chegada dos micro-ônibus são na Rua Assis Figueiredo, ao lado da Casa Carneiro, a cada 20 minutos. A tarifa custa R$ 1,00 e é cobrada pelo próprio motorista. Achei muito bom, porque a gente não precisa ficar esperando outros ônibus, tem mais de 20 minutos, também mais barato e não é tão cheio como os outros. Às vezes a gente tinha que ir de pé, às vezes a gente pegava, entrava pela porta de trás. Até chegar na porta da frente, descer, a maior dificuldade, isso aqui é bem melhor. O objetivo maior é atender o nosso cliente, o nosso usuário, oferecendo sempre alternativas de transportes mais modernas e mais eficientes. A frota é de 15 micro-ônibus, mas apenas 10 estão em circulação, dois em cada linha. Os veículos são equipados com duas micro-câmeras, uma para conferir os passes livres e a outra para a segurança dos passageiros. O empresário acredita que o Espercinho é o primeiro passo para instalar o sistema integração. Essa é uma solução rápida que pode atender a esses usuários, até que nós possamos implantar o sistema integrado de transporte coletivo. Porque esse sim, esse vai atender a toda a população, dando uma condição de deslocamento maior, aumentando a rede de transporte, oferecendo alternativas para toda a cidade. O sistema integrado de transporte, sim, este é amplo e atende a todo mundo. O sistema atual do Espressinho vai atender esses bairros mais próximos do centro.